Esses blocos que são utilizados em alvenaria estrutural, eles podem variar a resistência de acordo com a utilização deles. O mais usual é que você encontre blocos aí entre 4 MPa até 30 MPa, que aí são utilizados para fazer prédio, né? Esses de 30 MPa. E aí alvenaria estrutural, o recomendado é que você faça prédios com altura de até 25 pavimentos no máximo com alvenaria estrutural por conta aí da resistência do bloco também, né? E esses blocos eles são feitos em ensaios, feito um ensaio em laboratório para testar a resistência dele, então os lotes de fabricação são testados para garantir a resistência deles mesmo.